E aí galerinha, beleza? Bem-vindos aí mais um episódio de Dragon Balls Novos Aqui no canal Star Game Oficial Que viz fala do Duel Trazendo aí uma VLC pra vocês, né? É... Eu tinha prometido no... Último episódio, né? Então vamos lá, pessoal Vamos aí deixar aquele like antes de iniciarmos o vídeo Se inscreva no canal quando não for inscrito Ative o sininho de notificações E comentem bastante aí, né? Vamos lá Vamos continuar nossa aventura aqui no mundo de Dragon Balls Novos Com essa da DLC, né? Fiz um novo personagem, upei ele Como vocês podem estar vendo Da raça Frieza, né? E eu andei tentando ele, né? Vou falar depois da cena aí O que é que está acontecendo? O que é que é o Wormhole? O que é o Wormhole? O que é que é o Wormhole? O que é que é o Wormhole? O que é o Wormhole? O que é que é o Wormhole? O que é o Wormhole? o pior de 15 inimigos reduz a vida de Frieza, até uma certa quantidade. Beleza. E continuando pessoal, ah não, deixa a ceninha rolar. O que é que você fez? O meu irmão tinha tido, né? Também no modo de bater do Saiyajin, né? Do Fist. Ele, assim, pra bater melhor, é... Vamos ver se é um controle de PS4, é um triângulo, em vez do quadrado. Ou no Axi Box, né? É melhor pra bater nele com... O Saiyajin é no X do que no... No Y, se eu não me engano, é aquele de cima. Que é o seu triângulo. No Axi Box. É, é o Y. Então, o Y, o triângulo, quanto faz, quanto... É... É melhor da raça do Freezer, né? Assim, pra raça dos Saiyajins, é melhor apertar o quadrado. E o controle de PS4, no controle de Axi Box, é... É X, né? É bem confuso pra explicar. Eu acho que vocês estão me entendendo. Mas é... É bem diferente, e é... Mas eu gostei dessa mudança. Pra não ficar uma coisa parecida com... Com... Uma coisa repetitiva, né? Eu só bato com... Aqui com o triângulo e faço o combo com o quadrado, né? Alguns combos. Se eu quiser... Mas dá pra fazer aqueles combos antigos com o... Com... Que eu fazia com o Dudu na... 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 Nas gameplays normal. Na gameplays de... Da campanha da história, né? Então, vamos lá. Vamos continuar batendo. Vocês podem ter percebido que eu peguei novas técnicas, né? Mas não vou utilizá-la agora, não. Eu vou primeiro bater nesse escadinho aqui, que eu bem... Acho que é bem melhor bater neles do que usar técnicas. Pra acabar com a punga deles na rápida, né? Acho que aqui... Tentei que me preocupar também com a vida de Bard aqui, né? Senão eu morro. Porque isso não faz a missão. Então, vou prestar bastante atenção na vida de Bard. Tá procurando ele aqui? Pra ele morrer rápido. Que droga, eu não tô conseguindo achar. Se eu parar, esses carinhos vão me perturbar. E já estão me perturbando, né? Mas vamos lá. Vamos deixar isso pra lá. Vamos bater nesses caras? Vamos derrotar lá uns 15... Soldados? A gente acaba lá o 15. Esse soldado aqui também é apelante. Eu não sou como os outros, não. Foi diferente durante a série, né? Parece que nessa DLC aí, eles... É... Deixaram um pouco mais o palo, né? Eu não sei. Eu não vou utilizar aqui o... Kamehameha. Poderosíssimo. Vamos lá. Mas eu ainda adoro minha técnica, o impacto meteorórico, né? Eu amo essa técnica. Essa coisa que eu digo é na tia, cara. Tá quase morto já. Beleza. Não conseguiu... Não conseguiu... É... Empatar comigo, né? Mas não vai sobrar muito tempo. Vamos lá. Vamos pro próximo. Aqui você tem que... Desviar toda hora deles, cara. Senão... Eles ficam o tempo todo batendo você. Vamos ao mar. Olha lá. Se mata um, já vem outro. Pelo menos eles erraram a técnica ali, né? Ainda bem. Beleza. Afastei esse aqui, né? Pra me bater nele. Sempre bom afastar o inimigo do outro pra... O inimigo não tá de certo dano. Beleza. Vamos mirar esse aqui e reiventar ele. Isso. Tá chegando perto. Já espantei logo. Olha lá. Isso é muito chato, cara. Eu vou utilizar aí o... O Big Bang do Kamehameha. Tem bastante técnicas novas, né? Eu fiz muito aquela missão do Zaru, né? Eu nem fiz algumas missões paralelas, né? Eu fui logo direto nessa missão do Zaru, Eu fiz um comentário aqui, que eu esqueci quem foi que falou, que a missão do Zaru dá muito XP. Então eu fui direto nela pra fazer, então eu consegui o parra de uma inspecionagem. É meio demorado, mas você consegue, né? Foi bem fácil pegar aqui os cristais do tempo, né? O que é pra mim fazer pra mim fazer essa missão aqui, né? Fazer essa missão aqui, né? A equipe pra fazer essa missão foi coletada dos... Os cristais, né? Do fragmento do tempo. Acho que é isso, o fragmento do tempo, né? Não precisa, não. Eu sou meio esquecido. A saga do Dragon Ball GT, que já tá lá desbloqueada, né? Normalmente. Depois dessa saga aqui, dos cristais do fragmento do tempo, eu vou fazer a do Dragon Ball GT. Vamos lá. Toma, cara. Toma, 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 toma. Esse uniforme eu comprei também na loja, né? Depois que eu saí no game, eu comprei esse uniforme na loja. Muito legalzinho. Também comprei um uniforme lá de... 4 estrelas, né? Só que ele não apareceu pra mim usar. Não sei por quê. Isso aqui é pra nível máximo. Não sei lá. Não sei lá. Não sei lá. Eu sou o que você trabalha com o seu nome, mas... ... 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 Você tem que ver com o que é que você está usando. O que? Seu estranho. Seu estranho. Seu estranho, ele tem que ir contra o que não. A partir do seu planeta, você tem que ir contra o que? O que acontece? Vamos ver com um pouco. Seu estranho. Seu estranho. Seu estranho. Fale. Isso é o seu novo ponto. Não é o que você está fazendo! Vamos continuar a nossa luta. Vamos aqui para o Zeno do Freezer. Ele pode matar, eu estou vendo que ele está batendo muito no Bardock, eu estou tirando muita vida dele, então eu vou para cima dele mesmo. Se deixar ele bater nele não. Isso, a porta para trás dele, toma a Frieza, o sangue da mesma raça. Isso mesmo, eu vou acabar com você. Eu acho que esse jogo, ele me enriquecerá muito nas transformações das outras raças, nem mesmo no Saiyajin. Você pode notar que quando ele se transforma no Super Saiyajin 2, o cabelo não muda muito, assim quando você tem um cabelo diferente. Achei isso não muito bem trabalhado. E na raça do Frieza também não é diferente não. Você... Sai daí, sai daí cara, sai daí. Broca, muito bom. É, não foi diferente. Eles não pensaram em modos de transformações que você poderia ter na grande... A... Ao decorrer da história, né. Aqui não tem transformação, não dá uma vez que esses dois tem, né. Que é o... Na forma dourada. Só tem essa. Transformação. Que você pode utilizar o personagem de qualquer forma aí, e ele vai ficar na forma dourada. Que eu acho um... Um erro, né. Eu poderia mesmo... Eu mesmo customizar as minhas transformações. Assim, no início quando você tá criando boneco... Como você... Como... Como... Cada... Cada personagem que... Cada raça que você transforma, eles poderiam botar um sistema que você mesmo customizasse... As transformações dos seus personagens, né. Como ficaria a primeira transformação do Frieza... É... Primeira transformação, depois a segunda e a terceira. Da sua forma, né. Do seu ponto de vista. Mas eles acho que não pensaram nisso. Não pensaram e não quiseram fazer, né. Saia diz nenhuma coisa. Mudar o cabelo, deixar diferenciado na forma 2. Mas fazer o quê? Mãe! O quê? Mãe! E o que você tem? A boa! Mãe! Fãadu! Mãe! Mãe! Fãadu! Mãe! Mãe! Nãe! Mãe! Cãadu! Lepo! Fãadu! Tchau! Tchau! Tempo! Tchau! 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 O que é isso? Isso é o Wormhole. Então, eu não vou pegar o Wormhole para o Vardac. Mas... eu não posso sentir que você não se sente. Eu não sei o que você está fazendo. Eu não sei o que você está fazendo. Então, olha, eu acho que não é o que eu acho. Então, você sabe, Trunks, por favor. Eu acho que você pode fazer isso. E? O que é isso? Como você sabe? Você pode fazer isso aqui? E aí, você vai fazer o que você está fazendo aqui? E aí, o que é que você está fazendo aqui? O que você está falando? Você não sabe o que você está fazendo aqui. O que você está fazendo aqui? O que é que você está fazendo aqui? Sim, o que você está fazendo aqui? Se você está fazendo aqui, eu vou te ensinar aqui. O que é que você está fazendo aqui? E aí, o que é que você está fazendo aqui? Então, o que é que você está fazendo aqui? O que é que você está fazendo aqui? O que é que você está fazendo aqui? É, se partem na sua redes sociais do lado esquerdo do vídeo. Curtam, comentem, compartilhem. E é isso aí. Carinha, valeu. Fui.